Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. E aí, como vocês estão? Vocês estão bem? Eu tô bem, graças a Deus. E hoje eu vou bater um papo com vocês. Eu paro o barulho, porque aqui do lado é uma BR. Ai, deixa eu abaixar aqui. Hoje vamos ter uma conversa, também um conteúdo já no vídeo. Que, como vocês viram, é uma nova fase na minha vida. Então, eu já vou contar logo, porque eu sou ansiosa e vocês também já querem saber. Enfim, eu vou mudar de cidade. Nesse vídeo aqui vocês vão acompanhar um pouquinho da rotina comigo. Da minha mudança também. Porque, assim, desde o começo, que eu fui morar sozinha, eu comecei a gravar pro meu canal. Então, eu acho justo eu mostrar tudo. Independente do que eu esteja fazendo, eu tenho que mostrar tudo. Porque eu dou essa liberdade pra vocês falarem alguma coisa, dar opinião, crítica construtiva ou crítica mesmo, eu não sei. Eu dei esse espaço pra vocês, né, falarem comigo. Então, eu acho que é necessário eu contar aqui pra vocês tudo. Por isso que eu sempre gravo tudo que eu faço. Quando eu mudo, eu gravo de novo. E é isso. E agora eu vou mudar de cidade. E vai ser uma nova fase. Então, eu espero muito que vocês gostem. Me acompanhem. Porque a cidade que eu morava é bem pequena. E aqui é totalmente diferente. Aqui é enorme, grande. Inclusive, agora eu tô indo ver umas casas pra eu poder alugar, né. Já arrumei emprego aqui. Fiz entrevista sábado. Hoje é segunda. E eu já fui contratada. Terça eu começo a trabalhar. Na verdade, hoje é terça. Hoje é terça, amanhã é quarta. E amanhã eu já começo a trabalhar, que é dia primeiro. De junho. Junho, julho. Sei lá. Tudo que eu faço na minha vida é na direção de Deus. Porque eu confio nele. E acredito que ele tem o melhor sempre pro meu caminho. Tudo que eu faço é na direção dele. Então, primeiro, é permissão de Deus, né. E é isso, gente. Por isso que eu mudo tanto. Por isso que eu vou pra outros lugares. Sei lá. Tudo na direção de Deus. Porque ele sabe de tudo da minha vida. E eu confio nele. Então, eu não faço nada sem for na direção de Deus. Deixem muito like no vídeo. Que vai me ajudar muito, muito, muito. Estamos rumo a 30k. Então, me ajudem. Por favor, bater 30k. Tô muito feliz por essa nova fase. E eu quero que vocês acompanhem tudo comigo. Não percam nada. Que daqui pra frente eu juro que eu não vou perder nenhuma partezinha da minha vida. Vou explicar tudo pra vocês. Nesse vídeo vai ter um conteúdo também explicando sobre o que aconteceu lá pra trás. Essas coisas. Mas, enfim. Agora vamos lá. Tô indo olhar uma kitnet com vocês. E vocês vão acompanhar tudo comigo. Então, bora. Quantas horas tem algum quarto disponível aqui? Tô indo olhar uma kitnet com vocês. Gente, já olhei bastante kitnet Mas a gente não entrou porque Tipo O dono não tava perto E a gente ligou, mas não aceita cachorro Na verdade todas que eu li não aceita cachorro Então eu parei aqui pra comer agora e tô indo lá Ver outra, tomara que dê certo essa E se der certo já mostro pra vocês Mas tô aqui Tô comendo E agora eu tô indo Vamos lá atrás de mais kitnet Na função E agora eu tô indo E agora eu tô indo Bom dia Da ver pra vocês no Uber Gente, hoje é o meu primeiro dia de emprego O look da Gata Tô de calça Essa blusa aqui que eu não ganhei uniforme ainda E aí ontem eu comprei um salto Porque Tem gente salto, né? Bonitinha Mas enfim, é isso E deu certo a casa Mas eu vou mostrando pra vocês No vlog Vocês vão acompanhando o local Durante o que ficou acontecendo Nos dias aqui, né? Mas é, já comecei a trabalhar E aí eu mostro um pouquinho pra vocês Depois Eu venho almoçar agora E olhem só E olhem só Cardápio do dia Arroz, feijão Farofa de cenoura Macarrão Alho e óleo Escondidinho de carne seca Costelinha Suína frita Salada Batata doce Cozida Agora eu vou comer Tô com vergonha de gravar, gente Tem um monte de gente aqui em cima Eu peguei meu almoço Acho que eu vou almoçar lá fora Aqui é o espaço da saída Aí fica vários carros aqui estacionados Eu trabalho lá dentro Tô gravando um pouquinho pra vocês Da rotina daqui Lembrando que eu só tô pegando almoço hoje, tá? Não é todo dia não Só enquanto é meu jeito Já peguei meu uniforme, gente Olha que bonitinho Parece de time Mas ele é improvisado Porque Improvisado Eu falando errado Porque o outro não vai chegar Esse aqui é grande pra mim, ó O tamanho Eu enfiei ele aqui embaixo Mas ficou assim Agora eu também trabalhando Agora é 4h30 e eu saio 6h Aí quando eu sair Vou tentar gravar um takezinho pra vocês Indo pra casa, onde quer Na verdade eu vou assinar o contrato hoje Da casa, né? Se der tempo Eu vou postar esse vídeo ainda hoje Mas não sei Talvez hoje ou amanhã Finalizando mais um dia Na verdade o primeiro, né, gente? Tô aqui esperando uma carona Porque eu não sei andar de ônibus aqui ainda Tenho que aprender Mas é isso Foi carona hoje Cheguei em casa Não, em casa não, gente Eu vou até explicar Pois não Depois vocês vão me matar Perguntando onde que eu estou Sou na casa de um amigo Ele não tá aqui E aí É, vou dormir aqui, né? Porque Por enquanto Minha casa ainda não tá alugada Na verdade eu conversei com a imobiliária E eles tão fazendo o contrato Dizem que vai me mandar pelo e-mail E aí amanhã Tem a resposta Eu conversei com o dono da kitnet Ele falou que ia me mandar o contrato E até agora não mandou E aí acho que só Provavelmente só amanhã Então Eu não sei se já vai encerrar esse vídeo Ou não Tipo Pra você já ficar sabendo Como que tá as coisas, né? Enfim, eu não aluguei a casinha Tô na casa de um colega E aí tem que esperar E como eu mostrei pra vocês Essa kitnet Tem o quarto Tem o quarto aqui A cozinha na frente E o banheirinho Só isso Dá uns 20 minutos do meu serviço Vem aqui no mercado, gente Eu vou fazer um cachorro quente Porque Tô querendo comer E aí eu vou fazer cachorro quente Vou lá pegar umas coisas E aí depois eu mostro pra vocês O que que eu peguei Olha aí meu pós-janta Não, na verdade eu vou colocar pra janta É chocolate E aí nem banhei ainda Eu vou fazer rapidão mesmo Eu vou tomar banho enquanto Ele ferve, né? Vou mostrar pra vocês O que que eu comprei Peguei essas coisinhas aqui, gente Batata palha Ketchup, maionese Molho de tomate E aqui já tem cebola Milho verde Esse Salsicha aqui, ó Esse Eu ia falar esse hot dog É salsicha Pão E queijo Foi isso E peguei coca, né? Como eu mostrei Coca e chocolate É brincadeira Que eu aprendi a falar assim Com o povo lá da ótica Chocolate Chocolate Agora vamos fazer rapidinho Vou beber e agora eu vou tomar banho Rapidão Minha roupa tá aqui, gente Toalha É isso Eu vou banhar Não vou decomir Se eu contar pra vocês Que eu vim só ver uma casa E já arrumei emprego E não trouxe roupa Então eu tô lavando a minha roupa Todo dia, gente Pra poder vir trabalhar Até eu ir na outra cidade Buscar a minha roupa Faço essa rotina De deixar tudo limpinho E aí eu deixo na frente O engelador Ela seca E aí outro dia eu lavo de novo Vou encerrar o vídeo Por aqui com vocês Obrigado por assistirem Até aqui Graças a Deus Tá dando tudo certo Quando a gente coloca Deus na frente Não tem como dar errado Então é isso, gente Deixem muito like Se inscreve Ativa o sininho Como vocês viram Minha roupa secou, né? Tô fazendo assim todos os dias E vai dar certo Até eu me organizar É isso Beijos Confia em Deus Porque ele sabe de tudo Até o próximo vídeo Bye, bye